Você sabe o que é sinergia musical? Pois é, Rosa Aldo Amari mostrou pra gente seu novo clipe, sua nova música de trabalho diretamente do alegrete ou sucesso, notado de celebridade, vamos ver? Hoje o lançamento de Rosa Aldo Amari, o seu vídeo novo, a sua música nova, duas composições de alto gabarito grande poetisa, grande incentivadora da música popular brasileira uma mulher de fibra, viva a Rosa Aldo Amari E a alegre está uma festa aqui, olha quanta gente bonita, animada, está gostando do evento Maravilhoso, maravilhoso, minha mãe veio do Sul, ela participa de um projeto desse lá, está adorando Você é parente da Rosa? Sou a minha tia Da família? Da família? Viva o samba! Viva o samba, nosso samba maravilhoso Olha quem eu estou vendo aqui, Sevi Lima e Karina Duque Estrada Sevi Lima, você é uma pessoa sempre presente nos eventos, de onde vem essa força? Energia boa, energia boa, energia boa para a gente estar em todos os eventos, e hoje a Rose Descobrimos que é compositora também, estou encantada com ela, e o sol está bom e a casa está cheia, uma maravilha Parabéns pelo seu trabalho, você é uma repórter contínua, continuamente, sempre uma grande repórter Ah, para prestigiar os nossos amigos, sim, é isso aí A seu lado uma estrela, Karina Duque Estrada, sempre cantando nos melhores lugares, Karina, muito show Graças a Deus, bastante show, é a minha vida, né, o meu suor, o meu respirar, é tudo para mim E está uma delícia hoje, uma delícia mesmo Me ajuda aí, fala lá E o seu sorriso do caminho E eu quero o quê? Eu quero passar pra minha dor Hoje pra você foi um espírito E se não, a chuta foi Como é que você vê a música popular brasileira no momento? Você acha que está em alta, está muito negócio de EP, a pessoa está comprando CD ou não está comprando? Não compra CD, mas tem as plataformas digitais A MPB está fraca no mercado, né, visual para vocês, né, nas televisões e nas rádios Mas quem procura encontra muita coisa boa O mercado da MPB, a gente fala que o mercado não está legal Mas o material está muito rico São muitos compositores maravilhosos A própria Rose Alton Mário também que surpreendeu a gente com uma composição própria Tem muita gente boa no mercado É só vocês pesquisarem, procurem nas plataformas digitais no YouTube Que vocês vão encontrar novos artistas maravilhosos E pena que não estão aí, né, fazendo sucesso nas televisões, nas trilhas sonoras, ainda Mas a gente é firme e forte E eu estou dentro nessa também Parabéns, você é uma grande cantora, grande amiga E grande amiga de Camarim Já trabalhamos muito juntos E não sei Não sabe ninguém Tudo que canto, falo neste tomo, aguando e despegando Quem mexe por dentro Todo sofrimento Eu sinto que dá uma cadência Cada um monte, mas você é sujado que tem de mim Pau num pão, grato num pão, cão Parabara, o pão, 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 pão Ava na palavra, a palavra, pão, 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 pão Eu não sou marineiro, eu não sou marineiro, eu sou capitã, eu sou capitã, eu sou capitã. Bete Guilherme acabou de dar um show ali no palco. Bete Guilherme, muitos shows toda semana, você faz cada dia numa casa de diferente? É, eu tô com uma agenda boa agora, né? Eu tô com uma produção, que é o Eugênia Cabral, e ela tá construindo a minha agenda e tá dando super certo. E aí o pessoal, se a noite tá voltando outra vez, o que você acha? A noite tá voltando? Eu acho que a noite nunca deixou de existir, né? Quem ama a noite vem, quem gosta da verdadeira música tá sempre com a gente. A noite tá aí pra todo mundo curtir, com certeza. Pode cantar com uma coisa, tá difícil ter gente cantando lá. É, aqui tá difícil agora. Dá uma palhinha de qualquer coisa. Sabe essa letra? Eu oceano, esqueço que a mar é quase uma dor, só... Eu e o Thiago, hein? Sei viver se for por você... Isso é lindo, Djavô, é lindo demais. Obrigado, parabéns você, agente carioca. Ah, com certeza. Eu... Eu sou a gente carioca mesmo. Obrigada. Olha, Suzana, vem cá, peguei você em flagrante. Suzana, você que é a promota dessas festas todas, do Alegrete, acho ótimo. Como é que tá o Alegrete no momento? Ah, olha só como é que tá. Todo mundo caiu na boca do povo, né, Regis? Todo mundo quer vir, todo mundo quer comemorar aqui, confraternizar aqui. E show toda noite, praticamente? De quarta a domingo. Domingo são mais aniversários, grupos que se apresentam, então fica de quarta a sábado. Então terminando esse ano, e pra janeiro já começa tudo bombando de novo? Tudo novamente. Vamos entrar em umas obrinhas no mês de janeiro, aí depois já tá aí a agenda cheia. Bom 2020 pra você. Pra nós. Deixa eu dar um beijinho nela, que eu tô sempre por aqui. Tudo bem, minha filha? Tudo bem. Deixa eu te mostrar aí. Dá um beijinho aqui. Pra aparecer na televisão. Manda um beijo pra ela. Beijo. Beijo. Mercedes, hoje é uma noite muito especial. Qual a sua ligação com a nossa querida Rose? Que não me perguntassem nada também. Você está dizendo uma grande verdade. Estava dentro dela um sentimento profundo. Ela hoje colocou pra fora. Essa musicalidade dela. Essa delicadeza dela. Essa atenção que ela tem com todo mundo. É muito ela, isso. Você, talvez seja surpresa, mas você vai ser homenageada hoje. Está sabendo que você vai ser homenageada. É uma surpresa. Olha, pra mim está sendo realmente uma surpresa. Não saber. Porque está vendo há poucas horas. Não sei nem o que dizer e nem sei porquê. Nem eu sei também, mas sei que tem uma surpresa. Como nós estamos gravando, vai ser daqui a pouco. Como isso tem sido seu aniversário, foi recente. Bom, eu pensando no meu aniversário recente, eu queria dizer a você, eu recebi em todas as outras pessoas que estão aqui e que foi muito feliz o meu aniversário e essa felicidade continuou. E o Alegrede, como é que você vê o Alegrede? Você gosta do Alegrede? Como é que você... Muito. Gosto demais. Pela pessoa que é de ministra, que é a Suzana, nossa filha, que frequenta a minha casa, a família dela, esse grupo de gente que a gente conhece aqui, que fica amigo, que aprende a gostar e a amar com todo o nosso coração. Parabéns para você, você merece todos os louvores e louros e no Alegrede é sempre uma festa. É verdade, no Alegrede é uma festa e eu não posso deixar de dizer que sou gente carioca. É isso aí, vamos em frente. Eu estou vendo aqui a Val de Souza. Vamos roubar. Val, vem cá. Val, você é uma mulher da noite. Você está achando que está voltando a noite carioca? A noite carioca, ela é a melhor, né? A gente reúne amigos, músicos, personalidades e eu sou tão feliz de fazer parte disso tudo ainda tendo o Resc, esse apresentador fantástico, fantástico e um grande amigo. Então hoje eu estou fechando o meu ano de 2019 nesse lindíssimo show, lindo e honrada por estar aqui mais uma vez com o Rosa Automari e essa equipe, esse time. E é isso, muito obrigada. E você como músico, como é que serve a noite carioca? Está voltando a noite? Eu acho que a noite carioca está um pouco a desejar ainda pelo lado musical, pelo lado dos músicos. Estão fechando muitas casas, a violência está atrapalhando um pouco, mas eu acho que o Rio de Janeiro vai voltar a ser o que era em pouco tempo. Acredito que 2020 é um ano para arrebentar com o Rio aí. Um abraço. Eu estou vendo aqui o Mauro do Jornal Post 6, Mauro Franco, estão tirando fotos, deixa eu roubar o Mauro, Mauro Franco chegando atrasadíssimo, fazendo três jornais por dia. São três, não? São três, não, são dois jornais, mas que são vários bairros, né? Bairros da Jornal Sul, muito importantes que a gente está sempre presente, Fernando. Você foi premiado com o troféu Paulo Agodá, eu anunciei lá, você foi muito bem representado, a sua repórter foi excelente lá. Foi maravilhoso, eu... Festa linda lá. Eu imagino, eu não pude estar presente, mas só em ter sido homenageado pela Paula, para mim, foi um orgulho muito grande, porque eu tenho a Paula como ícone da nossa cultura, do nosso teatro, das nossas apresentações. Por isso, pô, fiquei muito emocionado, eu gostei muito. Jornal Post 6, Via Catete e Via Ipanema, é isso? Jornal Post 6, Copacabana e Leme, Via Ipanema Leblon, Flamengo, Lago do Machado, Catete e Laranjeiras. Pois é, e assim com o nosso querido Paulo, estamos terminando hoje essa festa linda, ele chegou agora, mas ainda tem um bolo lindíssimo, vamos mostrar o bolo depois. É isso aí, o Alegretti é uma festa, casa cheia, grandes cantores, grandes músicos, Suzana Madruga na cabeça. E o Fernando Hesky. E vamos à festa! E o Fernando Hesky. E o Fernando Hesky. E o Fernando Hesky. E o Fernando Hesky. A mentora dessa festa toda, Rosa Automari, que lançamento está acontecendo aqui hoje? Qual o lançamento? O lançamento das minhas duas músicas, interpretada pelo cantor Léo Russo, estou muito feliz, está tendo uma recepção muito grande aí fora. Eu só tenho que agradecer a vocês todos, essa participação, essa alegria, essa amunilha. Pois é, o Léo é seu filho? Sim, Léo Russo é meu filho. Que gravou orgulhosa. Muito, muito, muito. Ele desde pequenininho, ele é um estudioso de samba e Rose conhece ele desde pequenininho, porque era amigo do neto dela. Então, frequenta a casa. E a Rose mandou a letra pra ele, ele falou, Rose, amei, vamos gravar. Você tem ligação com música, você? Não, eu não, mas minha mãe é autodidata e Leonardo, desde pequenininho, era muito danado, aí eu fui logo pra botar pra música, pra ele se integrar. Se apaixonou por Cavaquinho e é compositor também. Tá integrado, é um estudioso de samba também. Sucesso, sucesso. Viu o samba, né? Obrigada. Vera, essa grande cantora maravilhosa, continua cantando sempre. Você continua cantando sempre? Sempre, graças a Deus. Sempre muito romântico. Você acha que a noite tá voltando, a noite? Tô rezando pra isso acontecer, aos pouquinhos vai voltar. Ô meu amor, tudo bem? Conceição Nery, uma mulher que merece todo o nosso respeito. Você fez uma festa lindíssima, o seu aniversário. Ai, eu me senti tão amada. Foi linda, linda a festa. Muito bonita. Como está a filhota? Tá ótima, cara. Maravilhosa. É, ela voltou agora de São Paulo, que foi o noivado da filha dela, Bárbara Evans. Foi lindo o noivado. Muito bonito. E eu... Você é uma avó coruja? Hã? Você é uma avó coruja? Ah, mas ela merece. Mujíssima. Ela merece. E muito. Obrigada a você. Vivi, você é uma mulher que sempre saiu em bons lugares. Você acha que a noite tá acabando, a noite tá voltando? Não, a noite nunca acaba. Principalmente no Rio de Janeiro, ela nunca acaba. Eu acho que ela volta, ela volta de uma forma interior, do interior, mais interior. Sem muito, sem muitas saídas folclóricas. Eu acho que ela é uma coisa interna e ela é belíssima e animadérrima. A noite não mora, nunca vai morrer no Rio de Janeiro. Você mora na barra, você viu alguma diferença da barra pra Copacabana? Aí é casas noturnas, shows, shopping, né? É, eu acho que lá tem mais shopping, né? Do que aqui a Copacabana. Funciona à noite e funciona? Funciona, funciona toda noite. Agora, aqui em Copacabana é uma coisa muito tradicional, né? Eu nasci aqui em Copacabana, vivi a vida inteira aqui. Eu acho que Copacabana, sim, ainda é a princesinha do mar. Sabe? E você é a princesa da barra. Dá um beijinho pra quem não. Você é o rei. Pois é, Vivi é a incentivadora da nossa cultura e da grande festa, a sua mansão. Sônia Saad, uma mulher muito respeitada, frequenta todas as noites de Carioca. Como é que você tá achando a noite de Carioca? Tá bom, nós agora temos bastantes músicos bons, cantores bons. Estamos incrementando os shows e a noite de Carioca precisa realmente disso. De incrementar de bons músicos e mais uma frequência boa, como nós temos aqui. Gente que gosta realmente da música brasileira, que gosta do Rio de Janeiro, principalmente. Como é que tem os teus bares no AB? Como é que estão acontecendo? Olha, o baile agora eu tô de férias esse mês. Mas pra janeiro que eu reinicio, vou até... Aí fevereiro eu falto, aí março eu vou até novembro novamente. Isso é das 20h até meia-noite. Toda a última quinta-feira do mês. Só que agora eu tirei da última quinta-feira do mês e coloquei agora, vou colocar na terceira sexta-feira do mês. Obrigado, obrigado pela presença. De um clipe com um maravilhoso cantor chamado Len Russo. Vocês pegaram a colinha aí? Eu quero saber se vocês estão com a colinha na mão. Agora eu vou tomar, mas eu não vou tomar de verdade, que vai tomar a cantora maravilhosa chamada... Bete Guilherme! Bete Guilherme! Bete Guilherme! Bete Guilherme! Bete Guilherme! Você chegou na hora certa Bete Guilherme! Agora você vai entender! Bete Guilherme! Você devolveu minha alegria, a paz que eu tanto queria e não conseguia encontrar. Bete Guilherme! Agora você vai perceber, quando se ama pra valer, tudo pode acontecer. Você devolveu minha felicidade, transformou minha verdade, fez meu mundo renascer hoje. Tudo é alegria, tudo é alegria, tudo é alegria, tudo é fantasia, consegui te encontrar. Espero que esta realidade seja sempre a verdade que você alcança. Agora é com você! Você chegou na hora certa, agora você vai entender. Você devolveu minha alegria, a paz que eu tanto queria e não conseguia encontrar. Você devolveu minha alegria, a paz que eu tanto queria e não conseguia encontrar. Você devolveu minha alegria, a paz que eu tanto queria e não conseguia encontrar. Tudo é alegria, tudo é alegria, tudo é alegria, tudo é fantasia, consegui te encontrar. Eu espero que esta realidade seja sempre a verdade que você alcança. É uma alegria que realmente nós admiramos. Eu principalmente, em que vivi sempre, muito perto, sempre vizinha. E quando ela me procurava e eu estava, ela sempre deixava um bilhetinho. Como divertência, lógico. Eu estava onde? Para onde foi? Ou então ela ia lá em casa e me encontrou ela estudando. Eu estava fazendo mestrado. Mas assim, uma amizade pura e verdadeira. E que você vê que com o tempo foi cada vez mais aumentando, consolidando. E que realmente formou uma família. Mercês, qualquer palavra dizer que você é uma pessoa maravilhosa seria pouca. Não sei qual a palavra que tem no dicionário. Eu posso dizer que eu te amo. Nossa família, todos que estão aqui. E você realmente é uma pessoa ímpar. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também te amo. Aqui, uma lembrancinha também nossa. De todos que eu sei que estão de coração aberto gostam desta criatura da mesma forma que eu gosto. Ela é participativa, amiga e alegre. Gente, sou pela energia, que eu admiro, né? Porque eu não tenho ideia de ninguém. Mas eu admiro essa energia. Mercês, aqui vai uma lembrancinha para você também. E aí, eu gostaria, antes de você falar alguma coisa, pessoal, que eu fosse possível falar em termos da superação. Um poema que eu fiz, que também vale para todas as mães, para todas as pessoas que também passaram por esse processo de evolução. Vamos lá, gente. Sinto que não há mais tristeza no meu coração. Sei que não podemos conter a correnteza dos rios, a existência e aceitação da vida que nos permite novas descobertas. Ficamos longe da tristeza quando o coração desperta, enriquecidos com o que vivemos, mesmo caminhando em relação ao desconhecido. Esquecemos a tristeza quando tocamos o coração do outro, quando doamos a felicidade, que é o teu caso, Mercês. A minha alma não chora, a minha alma manda embora a tristeza do meu coração. Não existe tristeza porque o vento forte passou a se chamar brisa e a terra protegeu todos e distribuiu carícias e não mais tremeu. E o mundo se curvou perante uma força construtiva, mantendo sua própria existência. A tristeza foi embora, Mercês. E ganhei amor na vida, como você também se ganhou. Com a felicidade definida e os objetivos bem propostos, ingressei num mundo novo. Sem tristeza, Mercês. Contra amigos sinceros, uns com o pé no chão, outros que sabem voar. Uns com muita força para a luta, uns com muita prudência. Junto com eles saio do imposto da paz. Procurei o caminho que leva à evolução. E na estrada da vida sempre encontrei a saída. Adeus tristeza. Hoje o meu coração não mais dor, só existe a chama vitória do amor. Porque hoje em um momento que eu estou muito alegre. Eu estou muito alegre porque conviver com uma pessoa, 50 anos como eu convivei com o Rose ou o Tomari, todos os dias, em todos os momentos, eu acredito que existe um outro lugar, para onde eles estão, ou estão aqui talvez, não sei, me prestigiando, me prestigiando a Rose também, porque ela perdeu a pessoa, meus filhos também. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, que a gente, dentro da espiritualidade, a gente encontra a resposta para todas as nossas perguntas. E eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu sou uma mulher, com tudo isso que me aconteceu, hoje continuo amando, quero ter amigos, não me importa que tipo sejam os amigos, eu quero tê-los. E vamos embora, vamos tocar. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. E vamos lá. Sim, emoção, bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos mais ao falar Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia é mais feliz Parabéns, parabéns, hoje novamente que a gente perde briga É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns, Patrinas, três, quatro, naa, meu Deus, bebe Percebe o beijo